Como a Witel, que é parceira da NICE e integra as plataformas, tem visto a mudança no back-office, nos desafios que as empresas têm enfrentado hoje? Hoje o que a gente mais enxerga os nossos clientes é a necessidade de ter uma maior visibilidade nas oportunidades de ganho, na eficiência, na gestão do back-office. Hoje ainda esse mercado é muito carente de ferramentas que tragam essa gestão, essa visibilidade e a Witel tem esse papel de conseguir não só prover a tecnologia, mas também os serviços inerentes para levar o cliente a atingir esse patamar. O que os clientes têm mais demandado hoje de vocês? Soluções que realmente ajudem ele a trabalhar com aumento de produtividade, redução de custo, maior eficiência na operação. A incorporação das plataformas multicanais, quer dizer, você juntar rede social, e-mail, telefone, no atendimento ao cliente. O quanto isso dificultou para as empresas? Porque elas também, por outro lado, eu imagino que não possam deixar de ter essa multiplicidade. Bom, em primeiro lugar, a empresa garantir que ela vai ter o mesmo nível de atendimento, a mesma percepção do cliente, independente do canal que o cliente entrar. Cada vez mais o usuário é exigente, cada vez mais o usuário tem usado outras mídias para falar com as empresas, e a empresa precisa garantir esse mesmo nível de serviço, de qualidade na prestação de serviço, independente do canal. E dar uma continuidade nessa prestação de serviço também. Isso hoje as ferramentas de back-office conseguem fazer, trazer para o operador essa visão única? Sim, hoje praticamente as ferramentas conseguem interagir com todos os canais de atendimento e integrar todo esse mundo, permitindo esse fluxo da comunicação dentro da empresa como um todo. Esse cenário me parece bastante complexo. O que as empresas têm que fazer hoje para se preparar para o futuro que a gente nem sabe o que pode vir e pode ficar ainda mais complexo? O mundo, esse mundo, ele está em constante evolução. Então, o nosso papel como provedor de tecnologia é justamente auxiliar o cliente a enxergar a evolução dessa solução e desse mercado e prover tecnologias que possam acompanhar essa evolução gradativamente. Ninguém vai investir milhões de dinheiros no momento atual, mas consegue fazer um planejamento com uma tecnologia que permita levar o cliente a atingir esse patamar. Você falou do momento atual. Os clientes seguraram um pouco o investimento em back-office esse ano? O investimento por si só, ninguém está fazendo. Mas como é um mercado que a gente consegue mostrar um ganho muito rápido, principalmente no aumento de eficiência, quando esse ganho é mostrado, o investimento acontece naturalmente.